Você, que lidera equipe de Service Desk no setor industrial, já deve ter enfrentado desafios de ver sua linha de produção parada por conta dos processos desorganizados e da comunicação ineficiente, não é? Na indústria, cada minuto é valioso. Mas como manter a eficiência quando se tem uma extensa fila de chamados para serem resolvidos com recursos limitados? A falta de controle sobre dados, visibilidade dos esforços das equipes e comunicação entre os departamentos são algumas das dores enfrentadas em empresas do setor industrial. Sem uma solução de Service Desk que funcione de verdade, a gestão de chamados do TI vira um grande desafio. E você sabe, se demorar muito, tem mais atraso na resolução de problemas e mais diminuição da produtividade do time. Mas fique tranquila, pois essas dificuldades são facilmente superadas com com uma ferramenta de ATSM e SM moderna que ajuda você a transformar desafios em oportunidades. E tudo em uma única plataforma. Não deixe que a falta de integração entre sistemas e a ineficiência prejudiquem o sucesso do seu negócio. Atualize seus processos com uma ferramenta de Service Desk completa e garanta uma gestão mais eficiente, processos automatizados e uma experiência do cliente excepcional. Conheça as soluções de ATSM e SM da Top Desk e inicie agora sua jornada com uma eficiência sem complicações. Olha, eu tô falando sério. Acessa logo o site pra gente resolver esse problema. Não perde tempo não. Agora o vídeo pode acabar.